Pessoal, quero mostrar também mais uma novidade, que é a mesa Londres, tá? Que vocês já conhecem. Deixa eu abrir novamente, pra quem não conhece poder conhecer, de vidro Fendi. E agora a gente colocou a cadeira estofadinha, olha que linda. Olha, toda de linho, super chique, tá? Combinando com a mesa. E temos ela pra envio imediato, por apenas 10 de 329. Atrás dele, eu já vou mostrar o buffet também, combinando, tá? É a composiçãozinha dele, também buffet Londres, de vidro Fendi, tá bom? Vou abrir bem rapidinho, pra vocês verem a prateleira interna. Todo de madeira, tá? A gente só trabalha com madeira. Pode apertar no link, que a gente vai ajudar vocês a escolher o melhor modelo de mesa e buffet pra sua sala. Aguardamos vocês! Aguardamos você! Tchau, tchau.